O que é a eleição de Maduro? Discutir, que é um pouco como se houvesse uma tendência proposital de deslegitimação do seu governo, tanto de setores conservadores como de alguns setores mais à esquerda do chavismo. Como se Maduro fosse um presidente que, de repente, não pode continuar, não pode concluir o seu mandato, que vai até 2019. Uns meses atrás, um grupo de militares retirados da Venezuela afirmou categoricamente isso. Nicolás Maduro não pode terminar o seu mandato. Ele deve ser interrompido. Outros setores mais à esquerda, como um dos formuladores do socialismo do século XXI, Hans Dietrich, que era antigo aliado de Chávez, disse que Maduro é um farsante e que ele está colocando em risco a Revolução Bolivariana. No Sem Diplomacia estamos fazendo um acompanhamento dessas visões mais à esquerda e mais à direita e esse panorama tem se configurado e eu acho que é preocupante. Principalmente pelo seguinte, eu já disse que o mandato de Maduro vai até 2019, as próximas eleições presidenciais serão nesse ano. O mandato do atual Congresso, da Assembleia Legislativa, no qual o governo tem a maioria, vai até 2015, que haverá eleições, e assume em 2016 o novo parlamento. Então, essa ideia de que Maduro tem bastantes anos de mandato, numa situação de crise, e a oposição que de fato está vendo que a situação não vai ser muito favorável nessas eleições. Uns meses atrás, acreditava que haveria um ganho muito significativo com relação ao oficialismo, mas nos últimos tempos tem se esvaziado um pouco a capacidade de mobilização da oposição e as recentes medidas econômicas de Maduro, que ampliaram o consumo, congelando preços de bens em supermercados e criando uma euforia de compras, parece que criou um clima um pouco mais favorável e ele tem chances de ter uma votação maior daquela que se esperava. Então, esses setores, ao vislumbrarem que temos Maduro para bastante tempo e que terão que conviver por bastantes anos com esse governo, passam a fortalecer esse discurso de deslegitimação. O caso mais grave, recentemente, no Sem Diplomacia, foi um artigo da revista Commentary, conservadora norte-americana, no qual um dos analistas dizia que essas eleições de domingo vão ser fraudadas e, se o Maduro e o partido do governo for triunfar, vai se criar na Venezuela uma situação parecida com a da Síria e que os Estados Unidos têm que ficar alertas. Então, eu acho que devemos prestar atenção, para além dessas eleições de domingo, esse clima de deslegitimação que está se criando com relação ao governo de Maduro e em que medida isso pode ter um caráter golpista, na medida em que essa deslegitimação vem tanto dos setores à esquerda do chavismo e dos setores da direita que, tradicionalmente, sempre criticaram o chavismo. A CIDADE NO BRASIL